Com a vista para esse vale, chegando em Picada Café, se inicia mais um Explorando Trilhas. Já estamos no clima, já estamos no barro. Aí ó, escalada do Morro Boque e depois trilha da Picada Café. Venham comigo que essa trilha vai estar muito massa, porque aqui eu não achei nenhuma que não fosse nota 10. Todas elas super boas de girar. Para quem é novo aqui, aqui são dicas, entretenimento, exploração de novas trilhas, mapeamento de lugares onde dá para rodar legal e fazer segmentos. Para deixar sempre um lugar conhecido para quem viaja para a região, ou para quem é da região, passa tantas vezes na entrada da trilha e não conhece. E não precisa chegar até o final do vídeo para o Morro Boque. Esse exijo do pulmão. Não precisa esperar até o final do vídeo para entrar no meu canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações e ficar sabendo de todos explorando trilhas que vão ao ar e vídeos de conteúdo que rolam por aqui também. Bora para trilhar! Montan bike, como o nome já diz, né? Montanha. Tem, é ciclismo de montanha. Cross country, trilha, exploração. E aí, estamos aí, subindo a montanha. O pedal vai começar assim. Eu já me embarrei em um outro lugarzinho ali, então, está tranquilo. Não vou pegar muito mais barro que isso. E aí, cada vez mais alto. E vamos conectar ali, na BR, para chegar na trilha. E essa trilha vai ser a trilha em picada café. Picada café. Não achei segmento. Vamos mapeá-la também. Dois quilômetros só subindo. Morro boqui vencido, 21 graus e meio, temperatura agradável. E cada vez mais próximo da trilha. Por que a escalada antes? Se eu acesso a trilha lá, na outra ponta, eu ia ter que subir tudo isso pelo mato. Então, a minha intenção é descê-la. Claro que vai ter pedaços de subida também, mas a maioria vai ser a descer. E partes bem inclinadas eu vou poder... Tem mais chance de zerar ela toda. E é bom uma escaladinha, porque daí aquece, já entra com o corpo bem preparado na trilha. Eu parei para olhar o mapa, só por isso que eu vi o tamanho dessas ameixas, ó. Mas não tem como colher, por isso que está tão carregado, que é muito alto o pé. Só se tiver um galho para tirar. Se eu tenho tempo e um galho, está completo, porque fome eu já tenho. Eu ia ficar sentado ali comendo uma meia hora aquela ameixa. Um pedacinho de asfalto só para entrar na trilha. E a pressão dos pneus é 20 libras atrás. Deixar passar essa carreta, né? 20 libras atrás e 17 na frente. Foi o escolhido para hoje. Para o meu gosto pessoal e para o terreno que eu vou andar. Para o meu peso, está muito bueno. Valeu, gurizada. Obrigado pelo vácuo, eu entro aqui, ó. Falou, bom treino, bom giro. Pega a caroninha. Seguri na faixa. Para entrar na trilha. Ops, ops. Destravemos. Meu Jesus. Eita, eita. Nossa. Nossa. Quase me perdi. Vou ir mais devagar. Tudo, tudo dentro da margem, tudo dentro da margem. Aqui é um ponto de controle, eu acho que aqui para entrar na trilha. Eita, divertido para caramba. Depois vai ter segmento e a galera vai conseguir botar a rota aqui, né? Então, já entendi que é a esquerda, cotovelo lá embaixo e depois lá no final, direita de novo. Ahá, que lugar. Vou parar. Olha essa pedra aí. Água passando. Vários lugares massa aí no meio da natureza. Vários lugares massa aí no meio da natureza. Parei no lugar certo. É aqui mesmo a entrada dela. Espero que esteja transitável. Vamos que vamos. Descida técnica e rápida. Quer dizer, mais rápida do que técnica. Se descer devagar, não é técnica. E agora, a trilha fechando. Vai ser um trilhão pelo jeito, porque eu andei toda aquela parte lá no asfalto para vir até aqui. Ahá, aqui é ela. Beleza. Ajeitar a câmera aqui e soltar mais os freios para curtir. Bem valetada de moto. Guerra e ela não é técnica. Olha a câmera. Vai ficar me rindo? E aí? Vamos lá. Pô, muito legal Molhado Nossa, e agora? Como é que faz? Como é que faz? Dá pra saltar? Não dá, né, gurizada? Olha aí Muito divertido Esse single até chegar aqui E agora, nossa senhora O que tem de borrachudo Agora eu tenho que passar Esse rio Eu queria passar sem molhar meus pés E por aqui não dá Então, nós vamos girar A bike pro lado de cá Usar ela pra se apoiar Esse é um explorando trilhos De verdade Por isso, né, cara Por isso que o cara consegue explorar O cara vai além, né O cara tem que ir além Se existe um segmento É porque alguém foi lá e fez Aqui não existe Então eu vou fazer Aí, ó, passado Acredito que de moto aí Deve ser complicado Se parar aqui Os borrachudos me comem vivo Seguimos Pedalar o máximo que der, né Aqui tem uma bifurcação Os riscos da alta velocidade Numa trilha suja Ó Onde é que passou aqui O que que ia acontecer Se eu venho aqui Ó Ainda não espichou Mas Vai espichar Vai espichar Vai espichar Esse arrebentou por sorte Não Esse arrebentou por sorte Mas quando não arrebenta Puxou no guidão e tombo Então tem que cuidar No lugar desconhecido E todas as partes São pedaláveis Mas não Vale a pena Porque até agora Só esse pedacinho aqui Aí passa Um riozinho aqui embaixo Tá meio em matagado Mas tudo indica Que tem saída Se não tiver saída Vou ter que escalar Tudo aquilo lá de volta, né Mas é É do jogo Mas acho que não vai precisar Porque tudo indica Que tem saída Começou meio trilha de moto Passou riacho Vai fechando o mato É, tá fechando a trilha Então nem tudo é pedalável Mas se for só esse pedacinho Aqui tá valendo muito a pena Porque tem partes bem divertidas Exploração Exploração é isso mesmo Vou ter que dar uma limpada aqui Mas tem saída Aqui fim da linha, ó Cerca Cerca Não tem como continuar então E eu tô vindo pela beira do arroio Vou trocar a dinâmica aqui E tentar achar a trilha mais em cima Porque esse acesso aqui Já sei que não dá Vá uma e pouco da tarde Até pararia pra almoçar Nessa beira de rio aqui, ó De riacho Mas não tem almoço aqui comigo Não tem almoço aqui comigo É pra quem pensa que Explorar a trilha é só achar Tem que gastar perna Caminhando também É do jogo Por que que acha tanta trilha legal Porque experimenta muita coisa Procura muita coisa Seguimos no passito Voltando para a principal Pra pegar outro acesso à trilha Explorando trilhas Olha o pedaço de pau de frente É, não é uma trilha limpa, né Mas por enquanto tá compensando Porque eu achei um outro acesso Que não dá naquela cerca Não vou desistir tão fácil Cair na vala Não tem problema Olha a situação Olha a situação É a raiz Ó, agora tem umas partes mais limpas É isso aí Ó, esse cara vem embalado aqui, ó Uhul John, esse toco aí tá aí faz tempo? Vamos pular ele aqui Tem uma passagem por lá, ó Mas tem mato ali na frente Não dá Mostrando a realidade pra vocês É a teia de aranha, é Meu Deus do céu Inseto é um troço que me mete medo Mas vamos lá, coragem Estou no meio de uma chamada aqui Dani perguntando Se está tudo bem Aqui tem sinal no mato Tudo bem, terminando Uma trilha Quando eu chegar no carro Eu mando notícia Não desisto fácil, cara Aquela cerca não estava bem na rota Talvez a trilha tenha saída Aí eu acessei um novo lugar aqui 100% empurrável Não, aqui é impossível subir pedalando Talvez alguém com uma moto ou com uma e-bike Suba, mas não É Extremamente inclinado Seguimos Enfim Partes limpas E roláveis Estou na rota certa Nossa Que trancaço Que trancaço que deu aqui Precidinhas Passar pelo lado do atoleiro Passar pelo lado do atoleiro Força, meu guri Força, meu guri Boa trilha Com descidas Subidas Ondulado Força Aqui uma parte super limpa Valeu a pena a exploração Agora eu sei o track Só falta criar o segmento depois Para a galera curtir também Muito bom Esse é o espírito do Explorando Trilhas Dividir As experiências com vocês Empolgar Incentivar Motivar Tamo junto pelo MTB Aqui está excelente Agora vai render a quilometragem Tá Parte técnica Deixa eu correr Deixa eu correr Boa, meu guri Transpondo os dois lados da valeta Andando ali dentro da valeta Fora da valeta Ruim de negócio Mas ó Zerando tudo De bike na trilha Meu curso de trilha Para o cara zerar tudo Isso aí É as partes mais Mais duras Entrou alguma coisa Mas já saiu Aí ó Zerando tudo A parte técnica Mas e isso aqui Impossível daí Houve alguma coisa Da chuva Uma erosão aqui Por que cautela Onde a gente não conhece Mesmo tendo técnica Porque Ah, não estava zerando tudo Sim, a gente zera tudo Que dá, né Então toda parte ali Técnica foi muito bem Mas aqui Parece um buraquinho Vou mostrar para vocês Olha aí Esse é o tamanho do buraco Esse é o tamanho da engolida Engole a bike inteira Até dá para vir aqui Mas ali tem aqueles galhos Ali ó Que trancam E aí o cara Para fazer aqui Tem que fazer rápido E ali não dá tempo De parar antes do galho Então Não é pedalável Esse pedaço Eu não sei que limpe Ele tira aquele galho Faça Dá para fazer uma linha Aqui Mas é um buraco Que engole a bike inteira Eu vou entrar Dentro do buraco Para mostrar para vocês Mais embarrado Do que eu já estou Ó Ó Tá aqui o buraco Bate aqui em mim Engole a bike inteira Seguimos E empurrar o resto E empurrar o resto Do valetão Eu estou me rindo Sozinho aqui Com as pernas Aqui ó A bike toda Dentro da valeta Ai ai E agora daqui em diante É só clipar Que é rodável O barro E as pedras molhadas Difficultam bastante Além das pedras soltas Porque diminui a aderência Mas A pressão certa O pneu certo A técnica certa Tudo são coisas que Ajudam a gente a curtir Esse momento aqui E fazer dele Algo viável Algo rodável Algo pedalável Passamos a partezinha Segue fluida a trilha Excelente Tá valendo muito a pena Galinha subir Ó Mais uma Raiz a subir Aí tu transpõe A roda dianteira E controla a tração Na traseira Pra não chegar em cima Do toco E patinar ali Então não é só a força Tem que ter o controle De tração na perna também Fica a dica A gente tinha uma propaganda Que dizia que potência Não é nada sem controle Não é que eu tenha Uma grande potência Até porque eu sou um cara Magrinho Amador Mas Mesmo que tu tenha Pouca potência Se aplicar toda a força Num toco Que nem esse aqui Numa raiz Ela vai patinar Então a dinâmica Não é só fazer força Fazer força Nos lugares certos Eu mostro tudo isso No meu curso De bike na trilha E aqui se vem rápido Será que dá pra passar Embaixo daquele toco ali Não dá É muito baixo Não dá Descer da bike Passar aqui Estamos chegando Perto de um córrego Olha aí Cara Água transparente Água transparente Essa está sendo a trilha Picada café Tem essas partes empurráveis Estou mostrando pra vocês Que é tão inclinado A valeta é tão grande Das motos Que tem que empurrar Mas mesmo assim São poucos pedaços Vale a pena fazer E quer achar a trilha Essa aqui também Eu tive que fazer Vários caminhos Bati na cerca Voltei Daí não tem Como fazer o segmento Mas Está É só cruzar os dados Da data Que a gente está gravando Esse Explorando Trilhas E Pegar lá no meu Strava A atividade Que eu fiz no aplicativo E está lá Toda a rota Que eu fiz Pra vocês E aqui a água Desce junto com a trilha Ou sobe junto A gente sobe Com água Aqui no trilho Muitas partes Bem molhado Tentando zerar Tudo que dá Gente fora Tem que acreditar Aí Mais uma etapa Vencida A escalada Também é divertida É dura Mas é divertida E sobe Esse pedacinho Olha a dificuldade Pena solta e inclinada Agora está mais de boa Só mais um pouquinho Ali eu venço Toda ela Técnica e força de vontade Cheguei Quase cheguei Escorreguei no finalzinho Mas ó Pedalando Cheguei mais no topo Pedalando Uma parte planinha aqui Vou recuperar o fôlego e a perna Porque A atitude indica Agora daqui pra frente Vai ser A descida da trilha Mais partes de descida Começando a descer O diabo Descer ligeiro É esse o problema Quando se desce ligeiro Se eu tento tirar Daquele galho Ali eu caio Porque não tinha linha E também não tinha como parar Então eu deixei rolar E segurei firme Uma que deu certo Ainda bem Topinho E já desce de novo Tô o dia inteiro Dentro do mato Que eu já tô Com a mão na trilha Já Pilotando a bike De Bueno Bem No flow Bem tranquilo Sol brilhar Precisa finalizar Já saindo numa propriedade Os cachorros vão me avançar agora Tá na corrente Um mas a corrente é comprida Ei, 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 ei Olha pra casinha Olha pra casinha Ei, ei, ei Ei, ei Era um grande ali Tá, agora a descida é Ah, agora a descida é eu Meu cachorro era grande Tá, agora a descida é Tchau, tchau. Finalizando com a descida Fuga dos doggs No finalzinho Como passava dentro da propriedade Não tinha cerca nem entrada proibida Mas tinha um cachorro bem grande Eu não costumo fugir Porque eles são sempre mais rápidos Mas quando deu pra descer Aí soltei os freios Que a descer também não tem como Se fosse a subir Eu ia virar Eu ia gritar mais do que já gritei Galera, é o seguinte Mais um Explorando Trilhas com sucesso Essa foi muito boa As localidades vão se misturando Ela começou um pouquinho em Morro Reuter E terminou em Picada Café Então é uma trilha que fica Entre as duas cidades Então ela pega As duas Os dois municípios ali As duas localidades E Excelente Sai ali na antena Perto do Morro Bock Fica no Strava Pra quem quiser pesquisar As rotas que eu faço Estão lá as atividades Galera Obrigadão Tô chegando aqui no Uno Móvel Que vai me Vou me auto-deslocar Meu auto-apoio Pra Sapiranga Obrigado aos apoiadores Alquimia da Saúde Na suplementação Guga Amaro Na roupa Obrigado a cada um Que já é inscrito no canal Se não é inscrito ainda Se inscreve Ativa o sininho Vem comigo Esse foi mais um Explorando Trilhas Valeu Um abraço Até o próximo